Nesse período de isolamento social, além de todos os cuidados, é importante dar atenção especial à alimentação, que sendo saudável, é um fator que auxilia numa boa saúde. Lavar bem as mãos com água e sabão antes de manusear os alimentos, higienizar adequadamente as verduras, as frutas, as embalagens antes de armazenar, planejar as refeições semanais de forma que hajam saídas, menos saídas para a compra desses alimentos, evitando a contaminação, evitar estocar em excesso, porque outras pessoas também devem ter acesso a esses alimentos. Também uma forma é planejar uma compra coletiva, onde uma pessoa só saia para fazer a aquisição desses alimentos, ou mesmo comprar de cooperativas ou grupos que entregam na sua casa. Consumir alimentos em natura o máximo possível, com os devidos cuidados de higiene, evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, alimentos muito calóricos, porque nesse período a gente reduz o gasto energético. E se for consumir alimentos em excesso, pode estar aí ocasionando outras questões, outros problemas de saúde, como o caso da obesidade. Então aproveite esse período de isolamento para testar receitas saudáveis.